78 aqui, ok? 78 por aqui. Vou dar uma seguida aqui, me chamando um descontado por aí. Obrigado pela chamada. Uma boa tarde, bom termo de segunda-feira e bom prosseguimento pra você, ok Luiz? E aí, parede. Alguém está interrumpindo o comunicado? João Pequeno, barra móvel aí, carrega pesada, sem problema aí, é ok. Tem o sinal de 35 aqui pelo Brasil. Escuto muito bem que é zero e eu... Não é! Não, 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 não. O que é isso? O que é isso?